Salve, salve, tropa! E aí, aqui quem fala é o Evangelista, trazendo um novo vídeo pra vocês. Estava aqui eu mexendo nas minhas munições de Airsoft hoje e tive uma surpresa nem tão agradável com relação às minhas munições e aonde elas ficam armazenadas. Se liga no vídeo aí porque eu acho que esse problema também pode estar acontecendo com vocês. Vamos lá! Pessoal, então vamos lá, tá? Lembrando que o intuito desse vídeo aqui não é denegrir a imagem de nenhuma das empresas que fabricam as munições, mas simplesmente fazer a comparação das dimensões das bolinhas que a gente utiliza no Airsoft e nas BBS de acordo com o tempo que elas ficam armazenadas. Lembrando que essa aqui tem em torno de mais ou menos uns de 7 a 8 meses que eu fiz a aquisição e essas aqui tem em torno de um ano e meio, tá pessoal? Elas são 0.36 que eu utilizo na minha DMR. Então eu vou fazer simplesmente um comparativo, ok? Lembrando que para poder fazer também uma medição mais precisa, eu vou utilizar um paquímetro para a gente poder ver o dimensional das duas munições aqui, conforme elas foram armazenadas, se teve alteração ou não teve alteração, beleza? Então vamos passar agora para os detalhes para vocês verem o que acontece com as munições biodegradáveis quando ficam muito tempo armazenadas. Se liga no vídeo! Pessoal, lembrando que a única diferença de armazenamento das duas é em questão a que uma está dentro do pote, né? Fechado, lacrado, enquanto a outra está aqui dentro da sacola também vedada. Mas elas são guardadas no mesmo local, ok? Dentro do guarda-roupa, onde também tem uma sílica gel também para poder ajudar na absorção da umidade, beleza? Então vamos lá para o comparativo! Pessoal, então vamos dar início ao nosso teste aqui nos detalhes, ok? Vamos começar por essa aqui, ó, essa munição aqui que eu tenho em torno de 7 a 8 meses, beleza? Vou colocar algumas aqui para vocês verem, pegar uma quantidade aqui considerável aqui fechar para não fazer bagunça Opa! Escapa uma! Então, galera, essas munições aqui, ó, vocês podem ver, ok? Ó, vou vir aqui, ó Beleza? Tem a sombra atrapalhando um pouquinho aí, mas aqui, ó, deu para dar o foco, ok? Vamos fazer agora a medição com o paquímetro para a gente ver, né? Qual é o dimensional aí dessa munição Beleza? Ó, ok? Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, ó No paquímetro, vou fazer ele focar Opa! Quase que deu, quase que deu Ah lá, galera! Praticamente 6 milímetros, olha lá Ok? Conferido aí? 6 milímetros Beleza? Dessa munição mais nova Deixa eu colocar aqui agora separado Um pouquinho Ó, deixar aqui Um pouquinho mais para cá E agora vamos pegar essa aqui Que ficou armazenada durante um tempo Nas mesmas condições que essa aqui, tá, pessoal? Pegar aqui Vamos lá O que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu com elas? Vamos olhar aqui Ó, e olha aqui, pessoal, ó Olha o que acabou de cair na minha mão aqui, ó O pacote aqui, ó De silica gel Então, vou colocar aqui do lado Só para vocês verem Olha isso aqui Deu para perceber? Alguma diferença? Não? Deixa eu pegar Olha aqui Estão vendo? Vamos agora medir com o opaquímetro Beleza? Ó Olha aqui, pessoal Vou olhar, espera focar aqui Peraí Olha lá Quase 8 milímetros, pessoal 7 milímetros e meio Olha aqui 7 milímetros e meio Peraí Peraí, peraí, peraí Olha lá 7 milímetros e meio Olha o tamanho Que essa BBS ficou Vou pegar uma outra aqui Que é a de 6 milímetros e colocar a próxima Olha isso aqui, pessoal É assustador Olha só Olha como que é gritante O tamanho Que essas munições ficam Olha aqui Olha só Olha como é que dá para perceber A diferença De tamanho E sem contar Olhem isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Tem condição isso aqui? Olha só Olha aqui Que elas viraram Olha isso aqui Olha aqui Pessoal Então esse foi o vídeo Que eu trouxe para vocês aí É... Igual eu falei Não é Não tem intuito, né De denegrir a imagem De nenhuma das empresas Mas sim Para quem é Jogador de e-soft Tomar bastante cuidado Da forma que vai armazenar As suas BBS Olha aqui, ó Olha a quantidade de pó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, pessoal Isso aqui Vocês sabem que vai Contaminar aí O cano da arma de vocês aí E... Sem contar Os mags, né, pessoal Olha só Então é isso Viraram essas munições aqui De um ano e oito meses Que elas estão armazenadas Lembrando das mesmas condições Dessa, tá, pessoal? Então tomar bastante cuidado aí A forma que vai armazenar E de preferência Utilizar, né As munições aí Que... São as mais antigas, né Utilizando sempre As mais antigas Para as mais novas Então... Beleza, pessoal? Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Opa, peraí Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Se não gostaram Deixem nos comentários Quem sabe assim A gente não melhora O nosso canal de e-soft Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!